Seguindo agora com o noticiário policial, a gente fala agora com Paranaíba. Lá em Paranaíba aconteceu o seguinte, um motorista caiu num córrego após uma batida lá em Paranaíba. O motorista escapou sem ferimentos graves. Quem traz essa informação é o colega Alex Santos. Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, o fato aconteceu na manhã de ontem, por volta das 9 horas, no cruzamento da Avenida Durval Rodrigues Lopes com a rua Coronel Carlos, próximo ao terminal rodoviário da cidade. De acordo com um dos envolvidos, o homem de 49 anos, condutor do jipe Compass, ele informou a nossa reportagem que seguia pela rua Coronel Carlos, sentido centro-bairro, quando parou no semáforo e aguardou o trânsito da via. Após o sinal verde do semáforo iniciar a travessia, o condutor acabou atingindo o veículo boom que seguia pela Avenida Durval Rodrigues Lopes, sentido praça, espelho d'água. Conforme o homem, o condutor do veículo não teria respeitado o sinal vermelho e invadiu a preferência. O motorista do carro que foi atingido perdeu o controle da direção e caiu no córrego. Os bombeiros foram chamados para auxiliar no acidente. O motorista de 33 anos que caiu no córrego acabou saindo sozinho do veículo. Ele teve apenas ferimentos leves nas mãos e na testa, sendo aí socorrido pela equipe de bombeiros e encaminhado até a Santa Casa para receber cuidados médicos e avaliação mais precisa. Por hoje é só de Paranaíba. Gio Matisse, tem o todos um ótimo feriado.